BBC Lê Qual a origem do inferno no cristianismo e em outras religiões? Reportagem de Alejandro Milán Valencia, da BBC News Mundo, publicada pela BBC News Brasil em 9 de janeiro de 2024, lida por Thomas Papon. Por mim se vai das dores a morada, por mim se vai ao padecer eterno, por mim se vai a gente condenada. No existir, ser nenhum a mim se avança, não sendo eterno, e eu eternal perduro. Deixai, ó vós que entrais, toda esperança. Essa inscrição encontra-se na parte superior da porta que leva ao inferno, segundo o relato imaginário do escritor e poeta florentino Dante Alighieri em sua obra-prima A Divina Comédia. Os versos que eu li agora há pouco fazem parte da tradução de José Pedro Xavier Pinheiro. O relato do famoso poeta italiano é uma expressão simbólica da crença cristã de que o inferno é um lugar horrível onde os pecadores são severamente punidos. O mais curioso é que na Bíblia quase não há menção ao inferno como um lugar de castigo e tortura. Em vez disso, a ideia de inferno, como conhecemos, é uma combinação de diferentes tradições e lendas que vão desde o conceito da vida após a morte que os egípcios tinham até o submundo dos mortos, o Hades dos gregos, passando por mitos dos babilônios. O inferno como um lugar cheio de fogo e demônios que castigam os pecadores é um conceito exclusivo da tradição judaico-cristã, mas se forma a partir da sistematização de histórias e ideias que surgiram no que conhecemos como crescente fértil, uma região que inclui territórios de Israel, Palestina, Jordânia, Kuwait, Líbano e Chipre, bem como partes da Síria, do Iraque, do Egito, do sudeste da Turquia e sudoeste do Irã. Explica Juan David Tobón Cano, historiador e teólogo da Universidade San Buenaventura, na Colômbia, à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC. Tobón assinala que a ideia de inferno surge por causa da dificuldade do ser humano de explicar o caos. Na observação do universo, começaram a ser percebidos fenômenos compreensíveis, tempestades, terremotos, etc., e começaram a vincular isso ao submundo, diz ele. Todas essas ideias culminaram em crenças na vida após a morte, nas civilizações egípcia e mesopotâmica, então adotadas pelos primeiros hebreus. Sean McDonnell, professor no Instituto Teológico Gordon Conwell, nos Estados Unidos, explica que, nas primeiras versões da Bíblia hebraica, essa noção de um lugar para onde vão os mortos tem um nome, Sheol. Mas esse é apenas um lugar para onde vão os mortos, nada mais acontece, diz ele. Aos poucos, o conceito absoluto de Sheol vai mudando. De local de mortos, passou a ser considerado um local temporário. Depois de um tempo ali, os mortos, que haviam sido justos e cumpriram a lei, iam para a presença de Deus, ao passo que os que não o fizeram iam para um lugar repleto de fogo purificador, conhecido como Guerrena. Esse ponto é fundamental para se entender as diferenças que vão surgindo nas percepções sobre vida após a morte. Segundo Juan David Tobon, uma das grandes diferenças entre o judaísmo e as outras religiões é que eles acreditam que Deus faz uma aliança com eles e faz isso por meio de uma lei, que são os Dez Mandamentos. Isso cria o conceito de recompensa e punição divinas. Aqueles que obedecem à lei serão recompensados e aqueles que não o fizerem serão punidos. Isso não era tão evidente em outras culturas, acrescenta. Macdonald destaca que o próprio Jesus enfatiza o inferno como lugar de punição. Jesus menciona uma fornalha ardente, onde os ímpios sofrerão tristeza e desespero e onde haverá choro e ranger de dentes, descreve Macdonald. Essas palavras serão fundamentais para o conceito de inferno que veremos na Idade Média e que continua até hoje, diz ele. Os especialistas esclarecem que a palavra latina infernum começa a aparecer nas primeiras tradições do hebraico e do grego para o latim. A palavra passa, pouco a pouco, a substituir termos como sheol e hadis, que são claras referências de civilizações antigas ao submundo. Tobon explica que os primeiros cristãos incorporaram na nova religião o pensamento grego. Um elemento que eles incorporam é o conceito platônico de que o ser humano é composto de corpo e alma e esse será o princípio que resulta na ideia de que as almas deverão ir para algum lugar após a morte, afirma. Começa, então, uma discussão teológica que, por volta do século VI, acaba consolidando a ideia de que o inferno é um lugar onde as almas impenitentes sofrem castigo por toda a eternidade. Deve ficar claro que, segundo a interpretação dos teólogos, o principal castigo é não estar na presença de Deus. O fogo e a tortura são algo mais simbólico, diz MacDonald. E esse conceito de um lugar cheio de horrores acaba se disseminando com a obra de Dante Alighieri no século XIV. Não que Dante tenha definido o inferno, mas ele reuniu de forma magistral todas as noções que existiam naquela época sobre esse lugar e, digamos que, estabelece um lugar comum. É um lugar onde se sofre eternamente, explica Juan David Tobon. Com o tempo e como resultado da reação dos fiéis e da influência de diferentes correntes teológicas, a definição de inferno foi se transformando. O Catecismo da Igreja Católica, por exemplo, diz Os especialistas entrevistados pela BBC News Mundo avaliam que as versões do submundo em outras religiões e culturas correspondem mais a um lugar onde as almas descansam do que a um lugar de punição. Por exemplo, no Budismo existe um lugar conhecido como Naraka, um submundo e lugar de tormento. Mas geralmente não são lugares definitivos, e sim um espaço transitório. No Islã, o Alcorão fala em um lugar de fogo em diferentes ocasiões, e existe uma tradição de que almas infiéis irão para o Yahanam, uma versão do inferno. Tobon lembra também de exemplos vindos de povos nativos do continente americano, como o Xibalbá, o submundo maia, a que se chega por meio de enormes poços de água conhecidos como cenotes. É o submundo onde há tormento, mas não é um castigo por não se cumprir a lei de um deus. É o lugar para onde vão todos os homens após a morte, explica. Já para os muiscas, ou chipchas, que viveram na Colômbia, o submundo era um lugar belo. Na realidade, ele é descrito como um lugar tão verde como a cor das esmeraldas. Você ouviu a reportagem Qual a origem do inferno no cristianismo e em outras religiões, publicada pela BBC News Brasil em 9 de janeiro de 2024.